A inversão do jogo, você está vendo aqui embaixo mais uma vez a movimentação do Giovani. Ele sai da ponta, cai no meio, puxa para a perna direita, mandou para o gol. Faz a inversão, desafoga aqui embaixo, você está vendo o Raí. Raí tem campo e vence embora. Ele está junto com o Giovani, o Giovani que encosta por aqui. O passe é com o Vinícius, Giovani na perna direita. Jogar na grande área, busca ali na meiúco, toca de cabeça do Giancarlo. Giovani participa, de novo na direita. Cruzamento para a grande área, Leonardo Cruz, tocou de cabeça. Paraná Clube tenta sair pelo lado esquerdo, você está vendo que o Vireno se movimenta. Ele encarga a marcação, jogou na direção do Rússio. Tem sim, o departamento médico do Paraná acredita que para a... não nessa rodada, para outra próxima rodada ainda, ele poderia estar à disposição. Olha a bola para a grande área, a Breno colocou, olha o toque de cabeça, pegou. O Índico tem que ficar de olho no Rafael Cruz, marcar melhor, mas a jogada foi muito interessante do Breno. O Giancarlo está em terceiro lugar na disputa pelo atilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, tem seis gols. O Giancarlo fazendo um gol para o Paraná Clube que já sai na frente. Realmente, o esforçamento para a grande área, não vê aí o Vinícius. Entre o fundo, cruzou a bola, acabou o Fus. Você está acompanhando o Campeonato Brasileiro aqui, Série B, bombando na tela do Premier. Você falava, Felipe, do Felipe Jorge Bennett, primeira vez dele no Campeonato Brasileiro da Série B, só tinha... ...habitado até agora, Série C. Tentou fazer o domínio, bola escapuliu bem, no lance agora o D, Marcos Vinícius. Está com luvas, viu, Marcos Vinícius. Giovani. Tenta fazer a inversão, o lançamento que não foi. Está o Vinícius. Ele, Carlos. Ele faz... O Breck tenta fazer o lançamento esperto pela direita, buscava o Leleu. Exatamente, no Campeonato Paranaense, o Gustavo, que está jogando hoje aqui como zagueiro, era capitão daquele time. Olha o Thiago Humberto na perna esquerda. Na perna esquerda, mandou para o gol! A defesaça do Alessandro. A bola sobra mais uma vez, Breno. Na grande área buscava o Giancarlo. A bola fica por ali ainda, Giancarlo tentou dominar. De novo o Thiago Humberto, aí pega o gol. A colocação do Serrato como volante avançando. Isso tem dificultado um pouco ao time do Náutico. Giovani faz a volta. O Otário passa aí na frente. O Marcos Vinícius ia fazendo uma grande jogada. Faria, dá. Posição regular, Edson Militão. Olha o lance. Henrique faz o domínio. Olha só entre as canetas do Dê. Marcos Serrato vai-se embora, faz a inversão. Aí o Carlinhos Miranda no peito na grama. Mais uma vez. Thiago Humberto na perna esquerda, mandou para o gol! No peito. Toque do Dê. Vai subir no lateral direito o Rafael Cruz. O lance é na frente. Que bolão! Olha o Vinícius, olha o gol do tipo. O Marcos voltou. Bateu daqui. Porta TV. Olha o Giovani. Henrique se enrola, segura, faz a volta. Você está vendo aí que o Raiz chegou para ajudá-lo. Encarou ali. O Carlinhos faz o lance para a grande área. De qualquer maneira, a bola vai sobrando ali mais uma vez. Com o Giovani que tenta fazer o toque. Posição legal. Batalhou. O Marcos Vinícius. Perna direita, mandou para o gol! Salvo! O jogo está muito bom. Olha o Henrique. Chega o Raiz. Raiz faz a volta. Consegue pegar o atalho. A bola passa do Carlinhos. Chega até o Vinícius. Vinícius tem liberdade. Olha o passe na frente para o Giovani. Giovani dominou. Patinou. Olha o chute para o gol. Raiz cruzou o segundo pau. O toque de cabeça na chegada do Breno. Escanteio. Favorece o nosso H1 no passado. Acostumado a viver na Série A. O lance na frente. Giovani tenta chegar. Chega também Carlinhos. O Miranda. A bola bem fechadinha. Olha o toque de cabeça no travessão. Voltou. O Paranaclubo em Sícia. Bora na grandeira. Henrique girou. Perna direita, mandou para o gol. E o Anderson Rosa. Juliano Mineiro cruzou. Toque de cabeça com o Cambará que vai pegar a sobra. Tenta fazer o domínio. A marcação para cima dele. Ele já faz o break. E a bola vai saindo mansamente. Mais consciencioso. Batalhou. Tiago Humberto faz o toque. Henrique na tabela. Tiago Humberto de novo. Tenta buscar do outro lado na correria. Você está vendo o Carlinhos. Miranda cruzou. E o gol contra. E o outro do zagueiro. Leonardo Luiz contra. Vinícius faz o toque aqui embaixo. Você está vendo o Leleu. Vai passar. Passou ali o Rafael Cruz. Leleu segura. De novo o Vinícius. Batalha na raça da vontade. Buscou fundo. Cruzou. A sobra do Leleu. Lance perigoso ali na grande era. Quase. Fernando Mineiro para fazer a cobrança. Na perna esquerda. Colocou na grande era. Busca ali o Giancarlo. A bola chega com o Tiago Humberto. Olha o cruzamento. Olha o Giancarlo. Tentou. Fanatics. Prometa menos. Faça mais. Você viu ali. O ABC fez mais um. Beto. 2 a 0 para cima do Icasa. Olha o Breno. Levou. Cruzou. Passou do Giancarlo. Eu não vejo nenhum movimento do Sidney de mudança. Olha o Marcos Vinícius. Dá a volta. Chega na frente. Tenta evitar aquela saia. Mas a bandeirinha está só de ouro. 1 de 80 de altura. É no 1.8. Mais a vontade. Vence o jogo por 2 a 0. Vai conquistando a sua primeira vitória aqui na Vila. Acabar limita. Assim. Soltinho. Soltinho. Henrique na direita. Carlinhos Miranda na grande área. Parou. Buscou. Olha o Henrique. Chutou. Provo. O que você vai ter que fazer? O que pediu o Sidney? Ir para cima. Está aí Paulo Júnior. O Edson já tinha dito aqui que seria uma boa alternativa. Raí levou. Colocou. Colocou na grande área. Olha o Marcelinho. Não subiu. A bola quer no segundo tempo. Raí levou. Mais o cruzamento para a grande área. A bola não chega no Marcelinho. Elecarlos. Está de longe. Está de longe. Mandou para o gol. Vai mudar a coisa. A não ser que faça um gol. Ainda vai no sufoco. Mas. Olha aí. Olha a bola para a grande área. Marcelinho tentou. A bola vai sobrando. Olha o Marcelinho. Bateu para o gol. Pega o Marcos. Jogando. Mais uma vez. O Sidney Moraes. Mexendo. Mexendo na reta. Bola para a grande área. O Náutico tenta chegar no seu gol. Você viu ali. A entrada do Lucas para a hora. O cruzamento para a grande área. A bola fica por ali. Rodrigo Mantes. Olha o Marcos. Vinícius cruzou. Olha o toque de cabeça. Marcos. Marcos. Abertura